O Tribunal Superior do Trabalho negou recursos de uma construtora do Maranhão contra a condenação que a obrigou a pagar reparação à família de um motorista morto durante um assalto. O trabalhador transportava R$ 70 mil para pagamento de pessoal. O Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão reduziu o valor de R$ 400 mil fixado em primeira instância para R$ 250 mil, levando em conta a capacidade econômica da empresa, a responsabilidade, o caráter educativo e a extensão do dano causado à família. A construtora recorreu ao TST pedindo nova redução no valor da condenação e argumentou que no momento do assalto havia insegurança no veículo, o que afastaria a responsabilidade da empresa pelo pagamento de compensação por danos morais. O relator do caso na quinta turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, observou que, segundo o regional, a presença de apenas um vigilante contraria as exigências da Lei nº 7.102, de 1983, que trata dos serviços de segurança e deixa expressa a necessidade da presença de dois vigilantes. Para o ministro, ficaram caracterizados o dano, o nexo de causalidade e a culpa da empresa. O ministro ainda lembrou que, em casos semelhantes que resultam na morte do trabalhador, o TST tem reconhecido como proporcionais e razoáveis valores iguais ou superiores ao fixado no caso, e votou no sentido de manter a quantia da indenização. Os demais ministros da turma acompanharam o voto do relator de forma unânime. A empresa deverá pagar R$ 250 mil à família do motorista.